A prefeita em exercício, professora Elisabeth Schmidt, colocou a prefeitura à disposição da CICRETE. Nosso presidente, é um orgulho, uma honra e trago aqui da minha família e da nossa empresa o abraço sincero, dizendo que temos essa honra de ser cooperados e ser muito bem atendidos com todos os objetivos que você citou que o banco tem. Nós estamos realmente na contramão da história e o CICRETE também, porque quando a gente vê empresas fechando, bancos fechando, agências fechando e vocês abrindo uma nova e moderna e linda agência com a perspectiva de já inaugurar uma maravilha que vai enfeitar Ernesto de Lela também, realmente é um grande prazer estar aqui, dando os parabéns e dizendo que os fundadores que estão aqui hoje provam aquilo que eu acredito sempre. Vamos sonhar. Sonhem, 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 porque é o primeiro passo da realidade. As realidades estão aí do sonho que eles sonharam há mais de 30 anos atrás. O sonho demorou para acontecer e ser realidade. Começou com 50 e aumentou quantos mil mesmo, Zardo? 120 mil. Então, parabéns, sucesso, continuem especiais assim para a nossa terra, para a nossa gente, em todos os segmentos, em todos os setores da economia da nossa cidade. Muito obrigada e continuem com a responsabilidade social, que é a marca especial de vocês, que vocês todos já contaram aqui. A Prefeitura Municipal está sempre às ordens, à disposição. Parabéns e vamos trazer mais associados para cá. Concluindo os discursos, Fred Vanderwein, presidente da Cicrede Campos Gerais, falou das conquistas e do crescimento da Cicrede. Para nós hoje é uma grande satisfação podermos aqui hoje inaugurar mais uma agência da Cicrede Campos Gerais, especialmente aqui no bairro de oficinas, para atender os associados aqui da bairro, aqui em Rondesa. Essa é uma perda que já estávamos já há muito tempo e hoje nós podemos aqui contemplar o bairro de oficinas com essa nova, moderna e bonita agência da Cicrede Campos Gerais. A Cicrede está fazendo uma inauguração ultimamente em série. Ano passado já inaugurou cinco novas agências, sendo três novas, e nós inauguramos mais duas, fizemos a abertura de mais duas, sendo em Cajati e Curitiba Araújo. E ainda além disso aqui, nós contamos esse ano, até 31 de março, poder inaugurar também a nossa sede e também a nossa nova agência de Nova Rússia. Concluindo aqui em Ponta Grossa, Nova Rússia, concluindo agora essa obra aqui em oficinas e o centro, nós aqui em Ponta Grossa, temos três agências bonitas, bem confortáveis, amplas, para poder atender muito bem os nossos associados, poder servir bem os nossos associados dia a dia. Além disso aí, nós temos ainda mais novas aberturas, dia 10 de março queremos abrir fazer a inauguração, mais uma agência em Castro, e temos além disso em Castro Landa, TVG e diversas outras a ser feitas até o final deste ano. E também queremos fazer a abertura de mais uma unidade em Curitiba, Sena Nova Rússia, Portão. Esse crescimento, esse crescimento que nós temos, graças ao trabalho da nossa diretoria executiva, aos colaboradores, aos gerentes que dia a dia estão trabalhando, que estão mostrando seu profissionalismo aqui na cooperativa. Com essa força, de todo esse quadro de colaboradores que nós temos, nós tivemos, nesse ano que passou, um crescimento excepcional. Nós tivemos um resultado de 35 milhões, crescemos nossos ativos mais de 30%, fechamos com um ativo total de 1 bilhão e 200 milhões. Nós crescemos nosso patrimônio líquido, fechamos nosso patrimônio líquido com 150 milhões. Senhores, esses são números bastante expressivos. E nós estamos trabalhando com a meta para próximos cinco anos, para que dobramos esse número. Nós queremos dobrar nossos números associados. Hoje nós contamos com 50 mil associados. Daqui a cinco anos, queremos contar pelo menos com 100 mil associados e nossos números de ativo, patrimônio líquido dobrado, além da inflação. O padre Vilmar, do Instituto João XXIII, abençoa a nova agência, destacando a importância da união entre todos. É assim. Isso é também bênção, gente. É olhar as coisas bonitas dentro de um contexto de crise. Qual é o resultado? É construir, é trabalhar, é ter esperança todos os dias de que o mundo, sim, vai ser melhor. É eu fazer a minha parte. É muitas vezes eu deixar de ver o defeito, as coisas ruins e dizer, mas eu sou um ser precioso nos olhos de Deus. Deus me dá todas as condições para construir, para transformar. Pouco ou bastante, vale a pena. Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade como eu faço com o coração. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a todos aqui que fazem parte dessa história. Que muitas mais edificações, muitas mais construções, lá o senhor presidente também tinha dito, muito fizemos, mas temos muito por fazer. É essa a nossa chave. Eu não devo aí achar, olhar para a minha vida, eu já fiz tudo. Não. Nós somos seres inacabados, em processo de construção. Por isso temos que sempre, cada dia que eu tenho a oportunidade de levantar da minha cama, tomar um café, ver o dia maravilhoso e dizer, esse dia vai ser bem aproveitado. Eu vou construir. Vamos ver agora a abertura da nova agência e um pouco do show pirotécnico que foi oferecido aos presentes. A abertura da nova agência e um pouco do show pirotécnico que foi oferecido aos presentes. A abertura da nova agência e um pouco do show. Realmente, meus amigos, foi um espetáculo muito bonito. Em seguida, todos foram convidados a conhecerem a nova agência, ocasião em que foi servido um saboroso coquetel. Vamos assistir. A abertura da nova agência e um pouco do show pirotécnico que foi oferecido aos presentes. Sem dúvida, meus amigos, um evento bastante prestigiado. E a Cicrede avança sempre. Já estão programadas para breve mais três inaugurações, inclusive da sua nova sede aqui na cidade de Ponta Grossa. Os nossos parabéns a toda a diretoria e colaboradores da Cicrede Campos Gerais. Contem sempre com o programa Girando o Mundo. Nós voltamos já.